Um dos grandes problemas que vivenciamos hoje em dia é a ansiedade. A ansiedade é fruto, muitas vezes, da nossa precipitação. Eu e você já nos preocupamos com diversas coisas que não deveríamos ter nos preocupado. E muitas coisas das quais nós nos preocupamos sequer vieram a acontecer. No final da narrativa do Evangelho, segundo escreveu João, Maria Madalena se aproxima do sepulcro e percebe o sepulcro vazio. E ela chega numa conclusão, roubaram o corpo. Ela olha para trás, o sepulcro de Jesus, doado por José de Arimateia, está de fronte a um jardim. E ela vê ao longe um homem e ela presume, é um jardineiro. Ela se aproxima daquele que ela supõe a ser um jardineiro e pensa que ele está envolvido com o roubo daquele corpo. Quando ela para para perceber, não é um jardineiro, não roubaram o corpo. É o próprio Cristo ressurreto, que quando pronuncia Maria, a mesma voz que dela expeliram os demônios, ela diz, mestre. Sabe, meu irmão querido, sabe, minha irmã querida, muitas vezes a nossa percepção está alterada, porque os nossos olhos, embaçados com as lágrimas, não nos permitem enxergar direito. Mas eu quero convidar você a entender que Jesus quer te fazer enxergar além, que Jesus quer domar a sua ansiedade e tirar do meu e do seu coração todo o lastro de precipitação. Quem vive em Jesus, vive um dia de cada vez com esperança de dias melhores. Quem vive em Jesus, vive um dia de cada vez com esperança de dias melhores.